Hoje pessoal a gente vai fazer uma aventura muito incrível A Lava Grill ficou o Lelé da Cuca e tá falando que sereias existem Claro que existe Sharkboy, como assim você não acredita nisso? Elas existem, elas estão lá no fundo do mar E hoje eu quero ver e vou te mostrar que isso é verdade Pra provar pra todo mundo de uma vez por todas que sereia existem Olha, já que você tá falando que existe né Eu acho isso quase impossível porque eu já morei no fundo do mar E eu não vi nada parecido com sereia Ah, então você viu errado seu cabeça de sardinha Olha, eu tô falando pra você que existe Então, vamos fazer aqui um trato Quem acertar vai ter que pagar um mico em algum lugar Olha, eu gostei disso porque eu adoro desafios Então, se você, Lava Grill, perder Eu quero que você vá lá no vulcão e fique imitando a galinha Tipo, pá, 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 pá E eu quero ver se você é tão corajosa assim mesmo Ah, é assim? Então, se eu vencer Eu quero que você vá lá no fundo do mar Porque a gente já vai passar por ele hoje Pra eu fazer a dança da galinha Lá pros seus amigos tubarões Ainda usando o chapeuzinho Olha, tá bom Então, vamos ver se isso vai dar certo E o chapéu é esse daqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó Vai ficar desse jeito aqui? Ai, 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 isso mesmo E tá muito, mas muito engraçado Ah, deixa de ladainha o Lava Grill Porque o Sharkboy nunca erra Então, a gente tá demorando muito E eu quero ver logo aqui se é verdade Mas por onde a gente vai começar? A gente vai começar agora Com o desafio do like do Sharkboy e Lava Grill Deixa aqui o seu like Se inscreva e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Das aventuras de Sharkboy e Lava Grill Fazendo tudo isso em 4 segundos Com seu dedo lindinho, tá bom? Então vocês têm 4, 3, 2, 1 E pronto Se você conseguiu, comenta aqui embaixo Sereia Pra ganhar um super coração E agora você faz parte Dos nossos times de super heróis Então tá, já chegamos aqui na praia Mas o que é que tem demais aqui? Ao meu ver não tem nada Eu só tenho o meu mar maravilhoso aqui Que eu posso entrar a qualquer momento E tá rolando uma super festa Vem comigo Lava Girl Vamos lá pra praia Vamos curtir aqui nessa festa Por favor, é bem melhor do que ficar caçando coisa que não existe Ai meu Deus Sharkboy O tempo passa e você continua burro Meu Deus do céu Parece desde o começo Eu sou a Lava Girl Eu não posso tocar na água Senão a minha chama, a minha lava Ela vira pedra Ela vira rocha Você quer que eu fique toda machucada e fraca? Não, não, não Tô brincando, tô brincando Ih, peraí Como é que você vai entrar na água E conseguir virar uma sereia? Ou você tá ficando um lelé da cuca? Ai, não é bem assim Sharkboy Calma, calma, calma É você conseguir nadar até lá embaixo, né? Eu só não consigo andar Eu consigo viver na água Embaixo da água Olha, então por que você não traz pra mim um, tipo, um submarino pra gente conseguir investigar isso? Olha, eu acho essa ideia muito boa Então tá, eu vou fazer isso e eu espero que dê super certo Cheguei aqui no fundo do mar E, onde é que tá esse bendito submarino? Tem um barcão aqui, mas não tem nada de submarino Ué, que coisa mais esquisita, né? Tem um montão de baú dos tesouros Mas não tem nada que preste pra eu conseguir levar a Lavagirl pra cá, né? Pra ela ver coisa que não existe Eu sempre falo Não existe essas coisas de sereia Nem nada, né? Olha, tem um montão de coisa aqui Tem essas conchas aqui Bem bonitas, inclusive Mas do submarino Nada, é Tá bom, né? Ela acertou Realmente tem um submarino aqui Então tá, deixa eu entrar aqui dentro Porque eu vou ter que levar ela pra cá Ainda vou ter que levar esse submarino pra superfície E depois trazer ela aqui pra baixo Ai, meu Deus Vamos lá Porque eu tenho que ganhar essa aposta E provar de uma vez por todas Que a Lavagirl tá totalmente lelé da cuca E maluquinha, né? E cuidado pra não vazar nada de água Porque se vazar alguma coisa Basicamente vai inundar tudo aqui Vai ficar uma bagunça do caramba E eu não tô afim de ter que responder pro rei dos mares Que é o tritão Então tá, eu vou chegar lá em cima logo Porque ela já deve tá toda estressada Falando que eu demorei pra chegar Pronto, nossa majestade, Lavagirl Finalmente, né? Cheguei e trouxe aqui você no fundo do mar, ó Essa daqui foi a minha casa por muitos anos Olha, tem um monte de pessoas Pessoas não, né? Pra mim são pessoas Mas na verdade eles são todos peixes Mas eles fizeram parte da minha vida por muito tempo, ó Então, você falou que vai ter coisa de sereia aqui Por exemplo, tem esse baú aqui Que eu vou sair aqui fora e você fica aí atrás E me fala que eu consigo te ouvir daqui Tá bom, Sharkboy Então, olha Aqui tem esse baú Que tem esse montão de coisa Aqui tem esse montão de conchas Estrelas do mar Isso, mas eu não vi até agora Nada de sereia Ou então sereias vivas, né? Ai, então eu acho que isso aqui tá um pouquinho errado Mas vamos andando um pouquinho mais pra frente Então, pelo jeito, não teve nada Até agora Sharkboy vencendo na jogada, hein? Olha, tem um pessoal aqui Tem essa concha no meio Mas que estranho Geralmente não tem isso O que que é isso aqui? Hã? Coisa de piratas? Deixa eu ver Nossa, tem um mapa do tesouro? Tem um mapa do tesouro? Caraca, a gente vai ter que descobrir isso, hein? Aqui tem essas coisas Deixa eu guardar tudo aqui Deixa eu botar no esconderijo E você aí, moço? Você não viu nada É, então deixa eu ver o que é isso aqui Deixa eu abrir essa concha Meu Deus, Lavagrão Você estava certa Realmente existe coisa de sereia Pelo menos eu acho que isso aqui é coisa de sereia É, realmente existe Ai, ai, ai Eu te falei Eu te falei Alguém vai ter que me tá ganhando daqui a pouco E faz um favor pra mim Traz logo aqui essa roupa de sereia Quem sabe eu não possa ganhar poderes mágicos Pra gente virar cada um uma sereia diferente Isso já entra e faz parte da sua prenda pra você pagar Ah, tá bom, né? Já que eu tenho que fazer isso Vamos fazer Então, Lavagrão Você já não pode sair daí, não? Pra gente ver se você consegue ter o poder De ficar agora embaixo d'água É, tá bom, né? Deixa eu tentar aí Ai, eu estou cercando Não, não, não Tá tudo certo Ai, que bom Eu estou bem legal aqui E agora eu sou uma sereia E posso nadar pra todos os lados Sharkboy Agora tá na hora da sua prenda, hein? Veste aí a roupa de sereia E vai lá dançar e cantar Que nem uma galinha No meio dos seus amigos Ah, tá bom, né? Eu perdi Então, vamos nessa É, oi pessoal Oi, amigos tubarões É, eu preciso meio que pagar uma aposta, né? Então Chega, chega, chega Nunca mais, Lavagrão Você me chama pra fazer essas aventuras suas Toda maluca Tá bom? Eu não vou vir mais Claro que você vai vir Sharkboy Porque você adora mesmo E pessoal Essa daqui foi a aventura do Sharkboy Lavagrão Virando sereias aqui Então se você gostou Comenta aí embaixo se você gostou E faça isso Se inscreva Deixa o like Que ajuda muito Então é isso, pessoal E tchau E aí, felinos Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL